Essa é a edição américa, isso é o terceiro e última parte Saludos hermano, sigo a cá trabalhando nas edições dos vídeos aqui Não, não sumi não, é que a correria tá grande aí Eu tô ainda preso ao sistema né mano, não dá pra se livrar ainda, mas vamos lá Eu tô fazendo as edições dos vídeos, pro documentário que devo lançar agora em julho por aí Você filma e fala, você é o bichão mesmo hein doido É um trabalho bem grandioso, bem complicado porque são muitos arquivos né Imagina só, foram quase 90 dias aí de edição de capturas de imagens e vídeos pra uma superprodução que eu tô fazendo Vai ficar bem legal, se inscreva no canal aí, dá um joinha aí que vocês vão estar por dentro aí Mas em breve eu vou estar explicando pra vocês aí tudo sobre esse documentário aí, esse longa-metragem aí né mano Que é mais difícil que escrever um livro, tá louco caboclo Mas é isso aí, fica aí agora com a mostra de como que tá ficando o documentário aí com Essa bela imagem do Peru, cordeleira blanca Peru A gente se vê em breve galera, com mais informações e uns vídeos a mais aí E 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 aí